Bom dia, pessoal! Cheguei aqui em casa agora, depois de uma longa caminhada a pé que vocês vão conferir lá no canal Ticilene. Vamos lá conferir nossa trajetória até aqui, nosso sofrimento. Rosinha, de compaixão de nós vem trazendo o restinho do caminho, é isso aí vocês vão conferir lá no canal Ticilene. E aí ela vai pintar aqui a casa, como eu falei pra vocês, né, que a gente ia pintar. Eu vou fazer aqui um almoço pra gente comer, que já são 11 horas, aí vou lá em cima comprar a tinta, vou comprar umas coisas pra terminar o almoço. O Gabriel fez o almoço dele, tá aqui almoçando já. Ele não sabia que vinha. Ele não sabia que vinha. Como tá sem energia, sem internet, né, aí tá sem energia, desde cedo aqui, aí tá sem internet, sem sinal da Vivo também, aí não sabia o que vinha. A gente tava sem comunicação, então vamos lá e daqui a pouco a gente vai comer. É, tem feijão, tem aí macarrão também. E tem nariz dele, feijão, acho que esse eu queria só um pouquinho pra mim, mas nem cogelou ainda. Pronto, então daqui a pouco a gente vai comprar ovo ali pra nós comer. Bora lá. O Rosinha já tá almoçando, graças a Deus. É saudável, Rosinha. E daqui a pouco a gente volta. Ticimono vai também. Ticimono, nós compras na tampota. É, bora, 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 bora. Estamos aqui no mercado, é tudo escuro, sem energia. Compramos aqui já a mistura. É um abanador, é? Ticimono tá aqui esperando o menino pra botar pão. Vai ser o almoço, parece que vai ser pão. Agora aí é curioso, viu? É isso aí, pessoal. Vamos ali comprar a tinta agora. E daqui a pouco você vai pra casa fazer o almoço pras meninas. Chegamos agora das compras. Compramos a tinta. Rosinha, tu trouxe o que, Rosinha? Rosinha trouxe arroz pra nós almoçar. Pô, tem queixo aqui, ó. Queijo, fuba. Ticimono trouxe o queijo. Ticimono ficou lá pra pegar ajuda na escola. Aí tem um pessoal lá, os revendedores da campassinha. Ela disse que tem queijo e ajudou. Olha, os ajudantes. A disposição do ajudante. Você supera, pessoal. O calor que tá aqui, sem energia. E nós que vem de perto do sítio. O sítio tá cadeiroso, né? Mas também tá cadeiroso pra cá. É. Tá cadeiroso pra cá. Vem uns presentes também. Vem uns presentes. E pirex. Pirex, uma berata de café. Berata de café. Gostei. Da mãe do namorado, a Siana. Muito obrigado. Foi a sogra, mãe. É isso, o sogra. É ninguém sabe não. Deixa pra lá. Ninguém é, né? Deixa em off, né? E agora eu vou fazer o almoço aqui pra menina. Espero até que a semana chega mais uma pra almoçar. Eles por conversa muito, tá, viu? E é isso, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês fazendo o almoço. E até já. Os meninos vão começar a pintar a casa agora. Bota isso pra trabalhar. Bora! E até já já. Pessoal, já cortei aqui a chapa. Vou botar pra escaldar ali. Pra tirar um pouquinho do sal. Depois fritar. Vou cortar uma verdurinha também. Que gostoso, né? E é isso aí. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Aí, ó. Sumiu o comando do fogão. Deixa pra ver se sai que é a hora da tarefa. Deixar. Vou botar a pomelo no fogo do Mercado. Que tal? Fora do fogo. Ali tem feijão, tem macarrão. O Gabriel foi pegar. Tá cortado já. Eu cortei aqui a charque. Cortei a verdura. Agora essa tá boa, viu? Tá bom, tá? Tá boa. Olha lá de caparinha. É isso aqui? Olha a verdura. Já tá bom não botar a tua ainda. Deixa ela somar um pouquinho. Esse fogão é dois minutos pra passar. Olha quem chegou. Chegou da escola. Cansado? Uhum. E vai sobrar pra nós comer? Nós já montou minha salada. Ei, vai precisar reparar um pouquinho? Deixa eu ficar. Eu vou pegar. Mas eu fico. Pega aqui. Pira aqui. Pessoal, o almoço tá pronto aqui. Tava mais arrumado, né? Mais as... As minhas visitas. Fui ali atrás. Não esperaram não filmar o almoço. Olha o tamanho dos pratos. Tudo pequenininho. É só uma hora da tarde. A pessoa do meu café fez sete horas. Hum. Eu disse. Eu disse. Espera aí que eu vou filmar o almoço. Aí disseram. Já tamo comendo. Mas até aqui eu vou almoçar também. Vou botar o meu. O menino Gabriel já almoçou. Você já almoçou, né? Não sabia que vinha. O Willa vai querer. O Willa. O Willa já almoçou. Vai almoçar só eu, João. Periqui de papagaio. E que sim, mano. Deixa esquentar o feijão. É. Não deixaram nem o feijão esquentar direito. Como disse. Tô. Tava com pouca fome. Tava. Tava amarrada. Faltou energia. Olha. Faltou energia. E a energia delas foi juntas. É. Faltou energia na escola. Também. Ficou na escola. Foi mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. Muito bem. E é isso ai, pessoal. Depois a gente volta. Vamos esperar esquentar. Que nós está com fome. Mas nós não está amarrada. Ela estava. É. Até daqui a pouquinho. Chegou nosso momento agora. Vamos provar. Vamos ver se o feijão de Gabriel aprovou. Vamos ver, né. Está gostoso. Olha, olha. O cheiro está bom. O cheiro está bom, né. Pelo menos o cheiro. O caldo aqui, ó. Olha. Vamos colocar aqui para o João. Para o João. Esperar, né, Gabriel. É. Eu gostei, né. Mas também com o meu filho. Eu tenho que dizer que gostei também, né. Aí agora eu fiz. Eu como é fazer. Dizem que não ficou bom. Aí também, né. É. Ah, você ficou com fome, meu filho. É. O melhor tempero é a fome. Ah, a fome, né. É. É, no momento. É vasilha. É. 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 Depois vem mais. Depois vem mais. Pois é. Aí chegou muita visita e está com Deus. Pô, e ainda estava despreparado porque eu não sabia que vinha. Pronto. É. Pô, a gente comprou agora em Palmeira. É. É. Já enterou, né. É. Porque eu também fiz porco macarrão, né. Porque era só para mim. Mas ainda vai sobrar, né. E ainda vai sobrar, é. Aí, ó. Eu fiz uma quantidade que dava para eu almoçar e sobrar um pouquinho para jantar. E ainda vai sobrar para jantar. Ainda vai sobrar para jantar, né. Ainda vai sobrar para jantar, todo jeito. E ele nem imaginava que a gente vinha para almoçar, né. Pois é. Porque sem comunicação aqui desde sete horas da manhã. É chato. Vai colocar energia, né. É. Porque além da energia, o sinal caiu, né. Aí a gente fica sem comunicação realmente nenhuma. Olha o Silênio. Lá vem o Silênio repetir, ó. Olha. Já batendo no prato. Terminou de mastigar ainda. Tá bom. Filma. Nossa senhora. Tem que fazer a torna aqui, Gabriel. Olha. Agora tá corajoso aqui, viu. Aqui tá só. Só a coragem. A rosinha ainda tá ali, ó. No meio da ação. Já judei. Já judei. Já judei. Já judei. Já judei. Ué. É aliplanenta, blanco. Tá verdade, você já dito também, né? É a Rosinha, porque eu tava comendo. Parou, se deita do chão. O que é suco? Aí, pessoal, as meninas estão aqui lavando a sala, que já foi terminada. Aqui, a gente vai esperar secar pra passar uma segunda mão, onde foi feito o retoque. Porque tá molhado ainda. E daqui a pouco eu mostro o resultado completo pra vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Terminamos aqui. Vou mostrar pra vocês o resultado que ficou. Vou girar aqui a câmera e mostrar pra vocês como ficou. Aí, o resultado final. Ó, depois que secou, ficou melhorzinho. Vai ficar assim mesmo. Depois fica melhor aqui dentro também. Os meninos instalaram a internet já. Acabaram de sair daqui. Nunca pensemos. O quê? E você pintou de azul. Pra ficar... Ô, Rubinha, Rubinha. A tinta é amarelo de milho. É, João. Amarelo de milho. Ó, a galera tá fazendo um lanchinho agora aqui. Põimento tá ali. Merecido, né, Rubinha? É, né? Trabalho com os braços. Vem, João. Vem, Gabriel. Aí, ó. Tudo. Vou chegar aqui pra vocês no banheiro. Que é que a campanha tá prontando por aqui. Instalando as coisas. Ele instalou ali o... Olha aí, ó. O nosso abonete. Tá bom. O meu rapaz e esse espírito já tá bonito. Tá bonito? Muito bem. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo por aqui. Quero agradecer as meninas que vieram aqui e dão uma força pra gente. Vem, nos ajudar a pintar a casa. Rosinha, Tisilene, Tisimone. Tamo junto. Ela não colaborou de um jeito, né? Ficamos alinados. Boa. Valeu, gente. E é isso aí. Pra eles vão dar a gente também. Só mandar um alô que nós comparecemos. Comparecemos. Bora comer e fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.